Coletiva de imprensa com o delegado doutor Leandro, capitão Vidal, capitão da Polícia Militar, respeito da guerra de gangue que vem acontecendo em João Pinheiro e as operações conjunta Polícia Civil e Polícia Militar. Bom dia a todos. Bom dia para o capitão Vidal aqui, comandante da Polícia Militar de João Pinheiro. Em decorrência dos recentes fatos que ocorreram aí na cidade, os dois últimos homicídios, a Polícia Civil, ela iniciou uma investigação aí, após o primeiro atendimento no local, realizado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, nós realizamos alguns levantamentos e damos início às investigações em respeito aos dois homicídios ocorridos, um na quarta-feira e um no sábado passado. As duas vítimas, elas têm envolvimento com o tráfico de drogas, a gente sabe que eles têm o envolvimento já conhecido no tráfico, um deles inclusive, conhecido por todas as instituições policiais, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil, que eram dos líderes aí no tráfico de drogas aqui em João Pinheiro. Então, sim, os homicídios, eles têm relação com disputas de locais, disputas pelo controle do tráfico aqui na região. E a gente, então, a partir disso, a gente realizou os primeiros levantamentos, algumas investigações e logo na segunda-feira a gente realizou a prisão aí de três indivíduos. A gente não vai detalhar aqui qual que é o envolvimento deles nesses fatos e nem vamos colocar a princípio aqui qual que foi a participação de cada um, porque é muito inicial ainda as investigações. A gente está iniciando as investigações, eles estão presos em decorrência de prisão temporária, mandado de prisão temporária expedido pelo Poder Judiciário aqui de João Pinheiro. E, a partir daí, para evitar, para reprimir, prevenir que novos crimes aconteçam, esse contato próximo que existe aí da Polícia Civil e da Polícia Militar, a gente realizou uma operação no dia de ontem que culminou na prisão de mais um indivíduo aí. Em relação à prisão desse indivíduo, até deixo para o comandante, capitão Vidal, falar um pouco sobre como foi a operação ontem realizada em conjunto pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Bom, a Polícia Militar, diante desses últimos eventos que iniciaram na quarta-feira com esse primeiro homicídio, a Polícia Militar, ao atender essa ocorrência, ao ser acionada, no local do crime, a Polícia Militar realizou os seus trabalhos, juntamente com a Polícia Civil, que esteve também no local, junto à Polícia Militar. Então, as polícias trabalhando, desde o primeiro evento criminoso, as polícias estavam ali prontas para dar uma resposta. E essa resposta está sendo dada à Polícia Civil, realizando seus trabalhos, Dr. Leandro, à frente, com toda a equipe da Polícia Civil de João Pinheiro, que nós podemos testemunhar o excelente trabalho, bem como os nossos policiais militares que estão atuando. Então, diante desses eventos, as polícias trabalhando, nós estamos dando resposta. Agora, com a Polícia Civil, as investigações acontecendo, e nós planejando operações direcionadas, baseadas nessas investigações da Polícia Civil. Realizamos, na noite de ontem, na tarde de ontem, operação, ação, justamente para poder estar prevenindo novos crimes, bem como estar capturando aqueles atores que foram envolvidos nesses crimes pretéritos nessa semana passada. Nessa operação, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, conseguiu prender uma pessoa que estava de posse de uma arma de fogo. A Polícia Militar e a Polícia Civil conseguiu capturar essa pessoa, que, inclusive, empreendeu fuga no momento, mas os militares conseguiram capturar. Essa ocorrência foi encerrada, esse autor foi preso, mais um desses, e agora nós frisamos que as nossas ações continuam, baseado nas informações que nós temos das investigações da Polícia Civil, com apoio do Ministério Público, todo o sistema de defesa da sociedade trabalhando, para que a gente possa prevenir e continuar dando a resposta na captura desses envolvidos. Capitão, ontem à noite tiveram diversas informações sobre outros tiroteios em vários bairros da cidade de João Pinheiro, inclusive no bairro Aguazinho. Realmente isso procede? A questão de disparo de arma de fogo, nós, a Polícia, utilizamos o termo técnico, disparo de arma de fogo. Houve sim, teve essa ocorrência, teve essa solicitação. A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, esteve ali presente. Nós estivemos no local, nada foi constatado, ninguém foi encontrado, nós não conseguimos testemunhas, nós conseguimos apenas relatos de pessoas que ouviram disparo de arma de fogo. E disparo de arma de fogo, nesse momento, obviamente as pessoas vão relacionar a esses eventos. No entanto, disparo de arma de fogo, isso é já um delito, uma prática que já acontece em algumas situações. Então, nesse momento, a gente acredita que as pessoas atrelam a isso. Mas a Polícia esteve ali, deu a resposta, e nós continuamos ainda naquele local, focado em operações, para que a gente possa descobrir quem é, aonde está essa arma, para que a gente possa fazer e dar uma resposta para a sociedade. Doutor Leandro, a informação de que essas organizações criminosas, tanto do lado desse indivíduo que morreu na quarta-feira, quanto do outro lado, estariam organizando retaliações. Essa informação procede? Sim, na verdade, a gente sabe que o tráfico de drogas, ele é um crime que desencadeia vários outros crimes violentos. Os homicídios, normalmente, eles têm relação com o tráfico de drogas. Então, há uma disputa, como eu disse, pelo território do tráfico de drogas, principalmente com a morte desses traficantes, mas, como o comandante disse, a gente está coibindo e dando a resposta prontamente para evitar que esse tipo de situação seja instalada aqui em João Pinheiro. Aqui em João Pinheiro, a gente tem trabalhado muito, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, com o apoio do Ministério Público, como o comandante falou, para evitar que aqui realmente vire uma zona de criminalidade, como é em grandes centros. Aqui é uma cidade bem tranquila, que a polícia tem bastante respeito, e a gente vai continuar trabalhando firme para que esse respeito continue, pois aqui a gente não vai admitir esse tipo de conduta. A gente percebe nas redes sociais citações de alguns nomes, algumas pessoas prováveis, vítimas, a polícia apura isso? Se a gente apura, a gente tem apurado todas as informações que chegam para a gente, e a gente faz a checagem dessas informações. Mas, como eu disse, ainda é cedo para a gente falar em nomes, falar da nome dos suspeitos ou vítimas, para não atrapalhar justamente o andamento das investigações. A gente conseguiu a prisão temporária de algum dos suspeitos, e isso faz com que a gente tenha um prazo de 30 dias para concluir o inquérito, que pode ser, inclusive, prorrogado por mais 30 dias, a depender da complexidade do caso. Doutor Leandro, sobre as testemunhas que presenciaram a morte do Galeiro terem sido presas. O que a investigação apontou em relação a isso? Pois é, como eu disse, não vou dar detalhes sobre o que está sendo apurado em relação à prisão, o motivo da prisão dessas pessoas, porque tem muito para ser levantado ainda, muita investigação pela frente, então a gente prefere não dar detalhes sobre isso, até mesmo para não atrapalhar a identificação de novos suspeitos. Pessoal, a gente finaliza por aqui, então, a coletiva de imprensa aí com o delegado e o comando da Polícia Militar, atualizando aí a respeito da situação de momento em João Pinheiro, em relação ao combate à guerra de gangues e ao tráfico de drogas no município. Obrigado.